Existe uma Pocahontas brasileira? Sim, o nome dela é Irassema. Os melhores argumentos para você ler os clássicos da literatura brasileira. Irassema, José de Alencar. É o Pocahontas antes do filme. Esse livro conta a história de amor entre Irassema e o colonizador Martin. Mas também retrata a miscigenação que criou o povo brasileiro. Além de abordar a dominação sofrida pela América do Sul diante da colonização europeia.